Eu falo grap nisso, grap nisso Eu falo grap nisso, grap nisso Jovens caras que usam grifes caras Fazem mal da minha gangue, minha tech 9 dispara Garoto eu vivo no futuro, por isso nada me atrasa Tenho contados na gringa, minhas peças vêm de fora Tô brincando com tijolos e tô movendo em quilos, baby Mesmo que eu estoure, eu não vou parar com essa vida, baby Seus manos são brooks, eles nunca fizeram esse corte Eu tô atropelando, quem tenta atrapalhar meu corre Eu cheguei no áudio e ele não se droga